A Luz dos Olhos Teus Eu sou pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais lararadã Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus Resolve em se encontrar Ai que bom que sou meu Deus Que frio que me dá Que frio que me dá O encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Mas se a luz dos olhos teus Resiste aos olhos teus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais lararadã Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar 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 Precisa a sua casa... Precisa a sua casa... Precisa a sua casa... Há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer. Seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração. Com perdão para quem chorou... Seja como for, há de vencer o grande amor. Seja como for, há de vencer o grande amor. Seja como for, há de vencer o grande amor. Seja como for, há de vencer o grande amor. Seja como for... 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 Seja... Seja como for... Seja... Seja como for... Seja... Seja... Seja como for... 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garra de Ibanim Goes walking and when she passes Each one she passes goes Ah, when she walks She's like a samba that swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes goes Ah, oh, but he watches so sadly How can we tell her he loves her Yes, it would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead Not at him Dark and ten and young and lovely The girl from Ibanim Goes walking and when she passes She smiles but she doesn't see She smiles but she doesn't see A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL